Uma das coisas que vem crescendo muito é o paladar e o entendimento também dos brasileiros por vinho, essa bebida mágica. E a gente sabe que o restaurante está ali naquele nível bom e que vai nos satisfazer quando a gente tem um bom sommelier como o Patrício, que tem já uma experiência vasta na alta gastronomia francesa, não é Patrício? Bom, bonjour para todos, para nós sempre é importante destacar o vinho. Primeiro porque no nosso grupo, a cor... É, só pontuar, nós estamos aqui no Sofitel Jequitimar, porque a gente tem várias pautas, eu adoro vir aqui para conversar sobre vários assuntos com vocês. E eles têm vários restaurantes e a gente está no Le Cepis, que é um deles, já gravou no Mar Casado, tem o Brise e tem o Le Cepis, que é um restaurante mais intimista aqui do... Ele, na realidade, é a identidade da marca francesa, a Sofitel. Então, todo o Sofitel tem que ter um restaurante de alta gastronomia francesa, que é a casa do chefe. E ele alia os pilares da cor na marca Sofitel, ele faz uma aliança entre a gastronomia e o vinho. Então, o chefe cuida a gastronomia e eu cuido do vinho. E as pessoas já estão... Elas estão... Você já trabalha há muitos anos nesse mercado. É há quantos anos, João Patrício? 38. 38. Cresceu demais o gosto dos brasileiros, né? E o gosto apurado, né? E a curiosidade por entender, né? Eu acho que é um ritmo muito grande. Se representa na própria viagem deles. Eles chegam para mim aqui, depois de viagem que eles fazem na França, Itália, Portugal, Espanha, e chegam falando de vinho, porque eles não só vão para viajar, desfrutar, também conhecer. Faz parte do turismo. Porque a gastronomia faz parte do turismo, né? O Sofitel é uma rede que tem no mundo inteiro e ele preza pela boa gastronomia, além da excelência na hospedagem, no atendimento, equipe, mas a boa gastronomia. Então, as pessoas que percorrem, inclusive, o mundo na rede Sofitel, acabam entendendo um pouquinho, né? É. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é só vender o vinho. Nosso trabalho é tudo o que existe no mundo do vinho. Tentar colocar para eles. Claro que você não vai falar de 7 mil anos de história em uma noite, mas você vai tentar sempre colocar algo a mais. Que eles saiam daqui com uma expectativa maior. essa informação e sabendo que está consumindo. Outra coisa que é importante no vinho e que faz toda a diferença quando a gente começa a degustar é a harmonização das comidas, né? Como fazer isso para que o sabor do vinho fique mais gostoso, né? E ele nos surpreenda. E com uma comida também ele consegue ressaltar, né? É, eu acho que é um ponto hoje muito importante na alta gastronomia. Ela não consegue não estar aliada na harmonização. E a harmonização você pode fazer de vários fatores simples. Eu sempre recomendo. Primeiro, país por país. Se é o prato francês comer o francês. Você não vai errar. Não vai errar. Não vai errar, mas você tem branco, você tem rosé e você tem tinta, você tem champanhe. Então, existe um mundo também dentro de um país, por exemplo, como a França. Então, a minha recomendação é sempre uma pesquisa. Os chefes, eles têm a característica de achar os pontos fortes dentro do prato. E você tem que canalizar isso para o vinho. E que de uma forma, pratos suculentos. Você vai tomar vinhos tintos que tenham cor. Pratos que são leves, massas. Você vai pegar vinhos brancos encorpados, você põe os sapinos no ar. Então, o importante é que sempre o sommelier vai estar lá para você te ajudar. Aqui tem uma mesa linda, né? Que já é uma recepção do Lecepis. Ele tem uma história, por exemplo, esse é um dos prêmios mais excelentes que existiu no mundo. A Wine Expertation de vinho. Ele, em 2015, deu para esse restaurante. Que é no mundo, tá? Como uma excelência em carta de vinho. Ou seja, nós ganhamos esse prêmio. Por isso que temos muito orgulho. E esse aqui é o estrelado que a gente fala. Que justamente é o guia, quatro rodas que dá justamente para esse restaurante. E isso aí vai ou nove anos seguidos. Então, a gente tem essa característica de, como se diz, de tudo que nós fazemos de melhor, entregar para os clientes. Então, sempre destacamos, sempre estamos dando novas ideias, sempre estamos apresentando novos produtos. A carta, ela é muito variada. Ela tem, hoje em dia, mais ou menos, em torno de duzentos e poucos rótulos. Ela é bem nítida. A honestidade em cima da carta é muito importante. Eu sempre chamo a atenção a isso para a minha equipe, para o hotel. Por quê? Porque o vinho, tudo bem que ele tenha um valor. Mas você tem que saber cuidar no custo para que não chegue exageradamente. Porque, senão, vai custar mais que o prato. E a diferença não pode ser essa. É, a gente pode escolher vinhos bons e a gente está aprendendo isso com um valor também razoável. Os vinhos nacionais também cresceram muito, né? No Brasil, na minha tese, eu tenho duas pós, duas pós de vinho, na UESET e na UESPETESION. E a minha tese, a segunda que eu fiz, foi só de vinho brasileiro. E todo mundo se empatou, porque o Brasil, ele exporta muito, ganha muitos prêmios. Só que dentro, existe um pequeno preconceito sobre o vinho brasileiro. As pessoas preferem o vinho... Porque a gente já ficou marcado a excelência desses vinhos, né? Italiano, italiano e franceses. Mas os nacionais... Nossa, eu posso te falar em Vinícola, Franchione, Caçabalduga, Lido Carrado, que tem vinhos maravilhosos. Eu tenho na carta e eu faço questão... De que a gente experimenta. Não, não, não. É importante, porque a pessoa que vem de fora, ele não vem para tomar um vinho francês, um francês. Ah, sim. É porque vocês recebem muitas pessoas de fora, né? Então, também surpreender com o que é nosso, o que é brasileiro, né? Claro, porque não. E ainda mais com o sommelier chileno. Aí eu fiz uma confusão para eles. É uma riqueza cultural. Não, aí já é aquilo que eu falo, não. As expectativas dos clientes, elas têm que ser sempre aumentadas. Sempre superadas, né? Sempre. E aumentar mais ainda. E aumentar mais. É importante. É isso. Se vocês quiserem conversar mais, saber sobre cultura, sobre essa riqueza, essa bebida mágica, de como comer bem, de saber exatamente o que você está degustando, vem até aqui no Softology de Mar, pertinho da gente, aqui no Guarujá, para conversar com o sommelier Patrício, aqui no Lesipis, que é um dos restaurantes aqui do hotel e é tão charmoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma